Ok povo de Guiné-de-Salt, sou uma boa sede, sou de Cuba de Madem G15, na busca de informação de Guiné-de-Salt, quanto no projeto, nós estamos com o Diretor Nacional da Companhia, e os papos vão cumprir na região de Bulama. Diretor Nacional, muito bom dia. Bom dia. Nós estamos precisamente com uma equipa de comunicação de Madem G15, onde é que nós estamos com o Diretor Nacional da Companhia, como é que hoje é pouco de Bulama, onde recebi Madem G15. Antes de mais, nós estamos agradecendo a oportunidade de comunicação de Madem G15, com a companhia de Caravana, que é uma gravidade com a Camarada Boa e a Camarada, com a dona nacional de Madem G15. Eu só coloquei uma noite de Gabulama, onde foi muito bem recebido a população de Madem G15, e em particular o militante e simpatizante de Madem G15. A forma de recepção está demonstrando claramente como é que o Madem está estruturado na região de Bulama. É um encarque dinâmico que o Madem está na TV, na região de Bulama, a partir do nosso segundo congresso. E é uma prova como é que o Madem na região de Bulama recebe, portanto, o Madem diferente de anos anteriores. É um partido que está muito bem estruturado na Bulama e é um partido que penetra cada vez mais a aderência. A aderência é que ele é um fenômeno nacional. Mas na Bulama também é a aderência que está me aprovada cada vez mais. A população sai em massa, sumacbórdia, com o setor de Bulama, composto de várias secções, de São João, Ilha de Galinha e outros, que habitualmente é tratar de participar na comissão do setor de Bulama. com tudo ao redor, sem participação, prova que o Madem está na crescente, que está na tendência mais aderência, que está na tendência mais militantes convictos, que está na consolida funcionamento da estrutura e prova disso não tenho certeza como há resultados de quatro, de uma série completamente diferente de uma série completamente diferente de uma coisa. Muito bem, a diretora, nós, sumacionautica de Bulama, acabado de mostrar como, de fato, não tenho uma recepção massiva de povo da região de Bulama. Como você está sentindo? Eu sinto uma esperança, uma superfície, tradicionalmente, para ganhar uma região. Será que eu sinto a sua esperança com uma Madem poder, o Tabakaki, tradição? A Madem tem tudo menos que vanglorizar a sua posição na terra. Se vê que a Madem é um partido constituído, homens e mulheres jovens, humildes, não que até vanglorizar o que é que nós estamos a fazer. Então, isso é para a gente apreciar, para a gente se partilhar, e que está servindo de lição para o nome de Almeida no Parabéns. Se partilhar lá, como que nós falamos atrás, Madem se não acrescenta, se não tem uma outra aderência diferente na região de Bulama e de Jogos, e aquilo é nada mais demonstrado como há, de fato, resultados que isso não está tendo na região de Bulama e de Jogos, e que é o que não tem a nossa, seja qual for a partida. Tanto, nós estamos na posição de partilha, não vou falando de ganhar tudo, mas nós estamos na posição de partilhar qualquer resultado, qualquer partido na terra. Se falar que nós temos uma posição de vantagem, nunca me assiste a uma partilha dessa, e depois é o trabalho. Não tenho que continuar a trabalhar, não tenho que continuar a prova como que nós temos um partido maduro, em crescimento, e com certeza, resultados de qualquer embate nas eleições legislativas de 4 de junho de 2023, e que está na sede do 4º de 2020. Tanto, nós é seguro que Madem, nós temos condições de eleger nas eleições que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor Nacional de Campanha. Nos dá-lhe resumo na região de Bulama. Sobretudo, como é que explica a vós, és que não tem estado na vossa terra, na região de Bulama. Muito obrigado pela disponibilidade, Sr. Diretor Nacional de Campanha. Obrigado, irmão.